E aí galera, aqui tá falando o que é o Ligado dessa época, mais vídeo pro canal, tô aqui trazendo um jogo diferente aqui pra nós Eu sei, esse jogo tá em uma linguagem meio estranha Mas esse jogo aqui é mais pra teste mesmo, qualquer coisa, se a gente der tudo certo, a gente for fazer série dele Eu vou apagar, desinstalar esse daqui e instalar um dublado, um em português Mas vamos fazer um teste nesse jogo também, é a primeira vez Depois que o nosso barco saiu, eu fui o único refugio para chegar ao sul Ah, ele tá falando em inglês Eu mantivei a mão de meu irmão até o último segundo Eu ainda posso sentir os dedos de seus dedos estarem no meu Agora vamos falar em inglês Na primeira noite ele disse pra mim, vamos compartilhar nossas memórias Eu lembro que eu estava meio que medo Mas, um, e ele sorriu E aí 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 Será que vai lagar? Tô com uma boa expectativa desse jogo De dar tudo certo e não lagar Já começou com o negócio não querer apertar ali Ah, é espaço, né? É isso aí O som está um pouco largado. Está muito perfeito, parece. Uma androide com bem-feita. Olha! Kutei, você me ouve? Que bosta, está largado mesmo. Qual é o seu nome? Calma aí. Bora, bora. Qual é o seu nome? Qual é você? Será que vai rodar? O que você disse? Qual é o seu nome? Não, não. Qual é o nome? Não, não. Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Não, não. É 2084. Você sabe onde está você? Não, não. Qual é o nome? Não. Não tão resistente, depois? Qual é? Obrigado, por sua co-operação. Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é? O protocolo de substituição, então enviá-la para mim. Eu vou errar as últimas barreiras eu mesmo. Sim, Doctor. O que é isso? Não, estou indo. Bora. Está dando um pouquinho de lag, não sei o que está acontecendo, deu uma travada no jogo, está um absurdo. O que tem que fazer? Bom dia. Abre-se, por favor. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Ah, que identificador. O que eu tô fazendo ali? Obrigado. Ah, beleza. Agora se inscreva. Scanner completo. W.A. Ah, é pra mexer ali. Capcom apresentar. Agora que tá começando. Por favor, seguem a linha orange para o seu próximo ensino. Fora! Certo. 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 Very good. Deixa eu ver uma coisa aqui. Configuração. Tá meio zoado aqui. Calma aí. O gráfico tá... Hum, esse aqui é o... Qualidade. Não, qualidade não. Esse aqui não. Esse aqui é o... Eu não sei qual que... Ai... Isso que é o detalhe. Vamos ver agora. Parece que deu uma mudada ali no fundo. Eita. Eu acho que eu adicionei... Foi adicionar algum credo ali. Eu adicionei algum... Depois quero ficar mais pesado ali. Eu fiz foi adicionarum... Uma coisa pesada ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Tem que mudar mais ainda que esse aqui não vai aceitar. Não. Beleza, esse aqui vai. Não é possível. Tive que dar uma diminuída no gráfico, mas acho que agora vai rodar de boa. Não é possível. Aí, agora sim. Agora estou curtindo. O que é isso? Estou tentando se comunicar comigo ali. Estou tentando se comunicar comigo ali. Está que saia comigo. E agora vamos para onde? Estou tentando se comunicar. Estou tentando se comunicar. Está tentando se comunicar. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando se comunicar. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Não deixe-me, não deixe-me, não deixe-me. Olá. Acabou ele. Entendi, foi nada. Tem alguma coisa que é atrás de mim. O que é que eu tenho que fazer? Vou mover e eu tenho que caçar alguma coisa. Aqui, para mim passar ali, entendi. Vamos puxar. 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 Veio. Beleza, quando a gente ir nesse robozão aqui, é... Dofa! Eita... Acho que é o alarm já... Vambora! Vambora! Não sei nem qual que foi... Não estou vendo nada! Ah, sim... Acabou! 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 Agora é isso! Take it! Quickly! At least let this be a nightmare. I don't know. I thought it was black. Nilan, are you okay? No! I need to get out of here! Get me out of here now! Calm down. My name is Edge. You have to trust me, sis. I just did, bro! And now I am trapped in a coffin! I must prepare you for what is waiting outside. The enemy is memorized. A corporation that has digitized and commoditized memories. They call it Sen Sen Technology, and the world is addicted to it. You follow me. Yes. You were a memory hunter, Nilan. The best. Other hunters merely pillage memories, but you can remix them. And above all, you are an heiress, just like me. Why did they do this to me? You were a revolutionary fighter, and my best agent. We all fought to assure that no firm might build a monopoly on all human memories. But I failed. We were rounded up and imprisoned. This is all very interesting, but I really have to get out of this coffin now! The currents are going to take you to Slum 404. Once you've landed, I'll tell you my plan. The end of the tunnel is already made. Remember me? This was just a introduction, hey. Now it's next. Estou ensinando que está escrito e só estou passando. Estou ensinando uns golpes, mas eu vou aprender só na hora. Bora lá, bora ver. Eita, está cheio de bichos ali. O que é esses caras? É ET? Só ET? O negócio deles é bugado, olha lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o outro cara. Olha aqui ela está aqui agora. Pernas e grinhas, olha. Olha aqui. Você está aqui. Pernando? Pernando e já estou. Pernando. Eu acho que vai ser os nossos primeiros inimigos esses caras aí. Eita lá! Correram! Correram! Amiga! Correram! Como é que... amigo? Eu não sou parte da sua tribo. É isso? É isso? É agora, hein? Bora! Eu não sei gostar... Eu não quero lutar! Eu vou ficar voando agora. Você vai ter que saber, e esses caras vão te matar. Use sua presença. TAB 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 faz o que? Esse TAB foi para o menu. O que que é isso? O que que é isso? Habilidades, né? TAB 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 É... É, mas então galera, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não mostrou quase nada. Pouca coisa, mas... Deu pra ver como Funciona o jogo Gostei do jogo Se vocês quiserem série dele Deixe o like e se inscreva E comente o que vocês acharam do jogo Fui